Apesar das pessoas me conhecerem muito aí pelo cara do violão, a coisa mais do luau e tal, mas essa parada da guitarra eu precisava botar pra fora, sabe? É uma coisa que eu escuto e é minha influência desde moleque, então... Pô, vamos botar pro mundo pra ver o que acontece. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, gente! Aqui é Maria Vilhena, apresentadora do programa Espaço Arte. Nesse episódio do Podcast Nacional, você confere um super bate-papo que eu tive com o cantor Vitor Kley. O músico gaúcho falou do novo single, O Amor Machuca Demais, e dos projetos que vêm por aí. Acompanhe a entrevista comigo. Mais rock'n'roll na sua carreira, Vitor Kley? Bem-vindo à Rádio Nacional. Ô, Maria, beijão pra ti, tamo junto. E é isso mesmo, acho que todo mundo tem um pouquinho de rock no coração, né? E eu tinha isso aí guardado há algum tempo, assim, já, né? Apesar das pessoas me conhecerem muito aí pelo cara do violão, a coisa mais do luau e tal, que até a gente fez uma versão acústica do Amor Machuca Demais, mas essa parada da guitarra eu precisava botar pra fora, sabe? É uma coisa que eu escuto e a minha influência é desde moleque. Então, pô, vamos botar pro mundo pra ver o que acontece. Essa é a hora, né, Vitor? Gente, eu estou conversando aqui com o músico gaúcho, Vitor Kley, que você curte aqui, está curtindo aqui na Nacional FM sempre, O Amor Machuca Demais. Tem uma música também que a gente separou aqui, Vitor, que é tua e você canta, interpreta com o Samuel Rosa, que a gente guardou aqui, é a tal canção pra lua. Vou pedir pra você falar um pouquinho dessa música pra gente também. Poxa, Maria, a tal canção pra lua é uma música muito especial, que eu escrevi até em homenagem ao amigo meu que virou estrelinha, que está lá do alto nos olhando já. Mas ele me disse uma vez assim, pô, Vitinho, às vezes a gente mira na lua e acaba acertando as estrelas. É aquilo que está na minha memória, né? Depois de um sol, muita gente começou a tirar onda comigo de uma forma positiva, se brincando, né? Falando, pô, o cara do sol vai fazer a música pra lua? Como é que é? Eu falei, velho, tá aí, ó, esse é o gatilho pra eu começar a fazer a tal canção pra lua. E assim ela deu as caras e quando ficou pronta, logo a gente pensou, poxa, velho, isso aqui é muito acarificante, Samuel Rosa, né, velho? Vamos ver se Samuel toparia, né? E momentos, acasos da vida, né? Coisas assim que acredito que no plano superior já estão até preparadas. Eu acabei encontrando o Samuel num programa de televisão, a gente se comunicou e falei, velho, vamos cantar juntos e tal. Ele, pô, vamos nessa. E aí surge a tal canção pra lua, essa música aí que deu muitas alegrias pra gente, né, cara? Legal, é que a gente tem ouvido bastante aqui na Rádio Nacional. E, bom, vamos falar um pouquinho dessas referências que você traz aí de bandas nacionais e personagens ligados ao rock'n'roll nesse clipe de O Amor Machuca Demais. Poxa, o clipe de O Amor Machuca Demais é muito legal, assim, porque eu sempre escutei muito, comprei discos, né, das bandas nacionais do rock dos anos 2000. NX Zero, Fresno, CPM 22, assistia muito a MTV ali com a Mari Moon. E, poxa, por que não chamar a galera pra participar do clipe, né, já que a música tem essa levada e tal. E eu acabei também ao longo da carreira, na caminhada, criando uma amizade com essas pessoas incríveis, assim. Então a gente chamou eles pra mesmo representar essa influência que eu tinha deles, né? Minha primeira banda de escola, eu tocava MX, tocava Fresno, tocava tudo com os parceiros da sala. Então foi muito especial pra mim, assim, até o tema que se trata, né, O Amor Machuca Demais, é um tema meio emo-rock daquela época dos anos 2000. Então seria muito legal ter eles pra contar essa história. E foi o que aconteceu no clipe e tô muito contente, assim, com o resultado. Ô, Vitor, essa realmente marca aí uma fase nova, né? Você já tá com... são cinco álbuns, é isso? Fora os EPs que você lançou, né? São dois EPs, mas são cinco álbuns que você já tem lançados, é isso? É, eu acho que é por aí, viu? Deixa eu ver aqui, o Clipe Solar, o Luz a Brilhar... É, se for contar com uns EPs, eu acho que são cinco, exatamente. Porque depois o André analisou a bolha e daí tem a mais atenção de alguns EPs ali. E é o que acontece mesmo, pô, é estrada já, nem tinha me ligado nisso. Pois é, já tem uma estradinha, né? Não é pra qualquer um, não. Cinco discos já lançados, isso é bacana. Bom, me chamou a atenção, assim, que você, inclusive, tem um desses EPs que você tem, foi ao vivo em Portugal. Você também faz muito sucesso lá em Portugal, né? É, Portugal foi um país, assim, que nos recebeu muito bem. A gente abriu lá as portas com o sol. Foi bem parecido com o Brasil, assim. Primeiro foi o sol, depois Morena foi entrando. Mas uma música que foi muito bem lá mesmo, que foi frila de uma grande novela, foi o Amor ao Segredo, que é do meu último álbum, A Bolha. Então, é, eles gostam muito da nossa arte lá. É muito legal, assim, porque a gente realmente conseguiu entrar em Portugal e manter a nossa comunicação lá, nosso som lá, nossa verdade por lá. É, eu amo aquele país, assim, eu acho que, é, me sinto bem, as pessoas, o público é muito legal nos shows e canta as músicas, assim. Então, é massa também, porque é uma porta pra Europa, sabe? Com certeza. Mesmo que seja a nossa mesma língua, a gente já consegue sentir um pouco do ar de estar num outro continente e sentir como é que é os países ali por perto, né? Então, é muito legal. O nosso plano é pra, quem sabe, abrir mais horizontes. Abrir mais, com certeza, né? E tá fazendo muito sucesso aqui na Rádio Nacional, tua música, viu, Vitor Clay? Pô, que legal, que legal, eu gosto muito de vocês, sempre que eu faço os vídeos, né, mandando um beijo pra vocês, pra galera da rádio, pra os ouvintes. Então, é, muito obrigado pelo carinho, por tocar em todas as músicas, sabe? É muito legal a gente ver que não é só uma nem duas, sabe? Vocês são parceiros mesmo, tamo junto. Legal, tamo junto, com certeza. Bom, que bom que a gente pode contar com você. Eu vou pedir pra você contar. Então, o Amor Machuca Demais, ele tá marcando... Ele ainda não tá, faz parte de nenhum álbum em EP, né? Ele tá solto? É um single só que você soltou? Isso é uma surpresa pra um novo álbum? Conta pra gente. Então, Maria, na verdade, é. É porque, assim, tudo que eu faço, eu acho que eu carrego um pouco de conceito comigo. Assim como foi na bolha, no último álbum, né? A gente veio soltando alguns singles no decorrer do tempo e depois a gente veio com o álbum cheio. E eu gosto muito desse método de trabalho, sabe? Então, fui lançando alguns singles. É claro que o CD, o álbum que vier, não vai ser nessa mesma pegada, tudo rock, não. Isso é uma levada que eu gosto de ouvir, mas eu continuo gostando pra caramba do violão, daquela levada que a galera mais me conhece. Mas eu quero muito que esse próximo álbum tenha de tudo um pouco do que eu gosto, sabe? Então, eu acho que sim, futuramente, lá mais pra frente, no segundo semestre, acho, 2022, quem sabe a gente vai aparecer com o álbum aí. Vamos ver como é que as coisas vão acontecer. Mas eu tava agora, justamente, antes de falar com vocês, ouvindo as músicas novas, as pré-produções que eu faço aqui em casa. Pra ir decidindo já qual as músicas que eu gosto, qual a levada que eu quero seguir, sabe? É uma coisa que eu penso muito. Eu gosto muito disso, do álbum cheio, assim. Mas essas guitarras aí de O Amor Machuca Demais vão estar presentes no álbum todo? Se tem pretensão? Ah, eu acho que vai sim. No álbum, 100% não. Mas eu quero botar mais algumas músicas com guitarra, assim. É uma coisa que tá muito dentro de mim, sabe? Não consigo fugir. Ah, legal por dar essa dica pra gente. Muito obrigada por conversar com a gente. Bom, eu vou pedir pra você agora convidar os nossos ouvintes aqui. Você tá falando pra Brasília e na faixa estendida pra Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Recife. Você tá falando com todo mundo, todo mundo te ouvindo, ouvindo o Vitor Gley. Bom, faz um convite pros ouvintes da Rádio Nacional pra te conhecer mais a sua agenda. Você vai voltar a fazer shows? Pô, como é que é isso? Conta. Pô, cara. É muito legal, assim, poder estar conversando com todo mundo. Obrigado pelo espaço. A gente agora tem um show confirmado muito especial que a gente vai tocar O Amor Machuca Demais. Vai tocar as outras músicas que a galera conhece todo. do sol, morena, pupila, assim, a tal canção pra lua, as músicas da bolha. Vai ser um show especial dia 6 de fevereiro em São Paulo. A gente tinha algumas datas já marcadas, mas acabaram sendo adiadas por essa questão toda da polêmia, dessa variante que a galera tá analisando. Se Deus quiser, vai ficar tudo bem. E logo a gente vai estar passando por pertinho de vocês. Que bom. E eu espero todo mundo lá. Então, é isso. Daqui a pouco eu solto a agenda também de shows aí, quando tudo melhorar. E obrigado pelo carinho. Feliz Natal. Feliz Ano Novo a todos vocês. Pra você também. Muita luz. Muita saúde. Obrigado por escutarem o som. E com certeza, em breve, a gente vem com mais música aí pra fazer parte da vida das pessoas. Com coisas boas. Muito bom. Bom conversar com você. Bom saber das novidades. Muito obrigada por esse bate-papo aqui com a gente. Que seja o primeiro de muitos, né? E a gente fica ouvindo aqui. Então, a música que marca aí a nova fase do Vitor Clay. O amor machuca demais. Obrigada, Vitor. Valeu. Obrigado. Um beijo. Um beijo. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.